E agora a gente vai para o nosso quarto bloco, né, que é a pergunta dos blogueiros, né, cada candidato vai ter dois minutos para a resposta. Eu convidei, mandei, fiz o convite a quatro blogueiros, né, envolvidos, vamos dizer assim, alguns mais, outros menos, com o processo eleitoral, né, que vem cobrindo, né, escrevendo sobre o processo eleitoral do Flamengo. E na ordem das respostas ficaram assim, né, Cacau, Cota, Valim, Cacau e Valim. Então a primeira pergunta é para o Valim, é para o Cacau, desculpa, que vai ter dois minutos para responder. Vou fazer a pergunta aqui. É da Naira, ela escreve no Mundo Rubro Negro e no Flamengo em Foco. Os esportes olímpicos se tornaram autossustentáveis no último triênio e tem todas as condições de dar um salto de qualidade nos próximos três anos com toda a infraestrutura adquirida e a parceria com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Como o time campeões demanda investimento, o que acharia de alterar as regras do programa de sócio-torcedor para dedicar 20% do arrecadado para os esportes olímpicos, principalmente com um cenário favorável ao crescimento da base de associados? Dois minutos para responder, Cacau. Bom, agradeço a pergunta, Mário. Primeiro eu quero parabenizar aqui ao vice-presidente Alexandre Bobo, que ele foi anunciado em duas chapas como vice-presidente. Na Sul, na Vê. Isso é um feito que eu jamais vi na história do Flamengo. Na mesma eleição, duas chapas anunciarem o mesmo vice-presidente. Bom, quanto aos esportes olímpicos do Flamengo, na verdade o esporte olímpico do Flamengo acabou. Hoje ele se resume apenas ao basquete. E repito, o basquete foi criado lá, essa base do basquete foi criada por Márcio Braga, em 2005. O planejamento foi mantido pelo presidente Delaira, que é o qual a presidente Patrícia Mourinho deu continuidade. E os resultados, é só vocês verem, o Flamengo é campeão carioca desde 2005 para cá, vem chegando em todos os campeonatos brasileiros, vem sendo campeão brasileiro, até chegar a culminar no candidato, no título mundial, na gestão Eduardo Bandeira de Mello, do qual o candidato Valinho fazia parte. Quer dizer, o sucesso disso. Olha, o planejamento foi planejado lá atrás, a infraestrutura foi aumentada, eu pude fazer a obra no ginásio Águia Maurício, que hoje tem piso nível NBA, vestiário de climatizagem, preparado toda uma infraestrutura para a base do Flamengo. Foi investido na base, na fisiologia, foi investido na parte profissional do basquete. Tudo isso ajudou nessa gestão. Começou em 2005, o sucesso vem crescendo, vem crescendo. O resto do futebol, o resto do esporte olímpico, não é absolutamente atado. Porque hoje nós não temos equipe de vôlei, nós não temos equipe profissional de ginásio olímpico, nós não temos equipe profissional de polo, nós não temos equipe profissional de natação, nós não temos equipe profissional de remo. O remo perde três anos consecutivos. Nós não temos nenhum esporte em alto rendimento, em alto padrão. É só você ver os jogadores, os atletas, que nós vamos emprestar para o Comitê Olímpico Brasileiro, para a Olimpíada ano que vem. Como Olimpíada, nós perdemos uma oportunidade ímpar de pegar dinheiro no Ministério, pegar dinheiro no Estado, pegar dinheiro no Município, para ajudar o esporte olímpico no Flamengo, que tem uma história linda de revelar atletas. Obrigado, Cacau. Agora a pergunta é para a Valinho Vasconcelos, que também vai ter dois minutos. A pergunta é do Matheus Berreel, do iFlamengo News. Nos últimos anos, as categorias de base do futebol passaram por uma reformulação, desde a mudança de comissões técnicas dos primeiros anos, como também no estilo de buscar talentos de competições menores e categorias inferiores, trazendo-os para treinar no Nidurubu, além da contratação de reforços para os times de cima, o Sub-20. Recentemente, o clube veio voltando a revelar, e tem vários nomes da base no elenco principal. Como você vê a base hoje? O que mudaria na sua gestão? E como será feito o trabalho para promover os destaques da base para o profissional, evitando queimar promessas, como aconteceu em anos recentes? Dois minutos para responder, Valinho. Matheus, como eu comentei aqui há pouco, o processo de recuperação da base é um processo de recuperação de médio prazo. A associação não consegue consertar tudo de uma hora para outra. Então, você tem alguns aspectos que você tem que trabalhar, que é o CT, e principalmente não só a questão de campo, equipamentos, etc. Mas você tem também a questão dos dormitórios, de você poder captar meninos de fora do Rio de Janeiro e trazer para treinar lá no CT, está certo? Então, isso é fundamental. A questão de olheiros também. A gente tem que ter olheiros nos principais campeonatos de base para a gente poder observar os meninos e trazer os meninos aqui para o Rio. Agora, isso depende muito também de recursos. E o Flamengo, de novo, pegamos o Flamengo com uma dívida enorme, salários atrasados, impostos atrasados, penhoras. Foi uma dificuldade para você conseguir reestruturar essa dívida para você também começar a poder ter recurso para ir em algum clube buscar um jogador, você tem que pagar. Eventualmente, você tem que pagar para o pai do jogador ou para o pai do jogador deixar o menino vir para o Rio de Janeiro. Então, é fundamental que você tenha esses olheiros, você tem que ter uma área de conhecimento que a gente implantou quando era VP de futebol, começou a implantar naquela época também, para ter informações sobre os meninos da divisão de base para que a gente pudesse trazer. Então, isso é um trabalho que é de médio prazo. Agora, a gente precisa acelerar. E para isso que a gente está pedindo ajuda do Zico, discordo que a gente tem que expor o Zico como VP de futebol, essas coisas, isso aí, e ele próprio diz que a vontade dele é trabalhar com a base, por isso que a gente convidou ele para nos ajudar na base, e ele já aceitou nos ajudar na base, está certo? Então, uma melhora das divisões de base, Matheus, passa por um esse trabalho também. Acho que uma integração com o time profissional também é fundamental, quer dizer, a manutenção do mesmo estilo de jogo do profissional para a divisão de base, a integração com os treinadores, tudo isso tem que ser feito. Agora, é um trabalho de médio prazo, Matheus. Obrigado, Valim. Agora, pergunta para o Cacau Cota, também da Naira, que escreve no Mundo Rubro Negro e no Flamengo em Foco. Ela pergunta aqui para o Cacau. Se olharmos para a tabela do Campeonato Brasileiro, veremos que nas primeiras posições, times que possuem treinadores que passaram por períodos de estudos na Europa e empregam conceitos mais modernos de futebol, não só taticamente como nos treinos e uso de scout, como Tite, Roger, Dorival Júnior e até o Azor, que comandou o São Paulo a maior parte do ano. Entretanto, você cita nomes como Jaime e Andrade, que não possuem esse perfil. Assim, pergunto, qual o tipo de treinador ideal para o Flamengo? Que tipo de referências ele precisa ter? Dois minutos para responder, Cacau. Primeiro, o candidato Valim, de novo, fica se escondendo através de dívida. Da forma que contou o Flamengo, a dívida, de novo, é uma mentira. Estou pedindo que se prove aqui, candidato. Prove que a dívida é de 750 milhões, você vai ter menos um adversário na eleição. Você vai ficar repetindo a mesma coisa que os azuis fazem. Quer dizer, você quer elevar o discurso, mas não quer provar nada. Bom, vamos responder a pergunta. De novo, usando o Zico, eu não vi nenhuma declaração do Zico dizendo que aceitaria dirigir a base. E eu não falei do Zico vice de futebol. Falei que era pequeno para o tamanho. De um ídolo como o Zico. Um ídolo de todos nós. Candidato à FIFA. É um futuro candidato à CBF. Ser diretor de divisão de base do Flamengo é muito pequeno para o tamanho do Zico. O Zico devia ser presidente do Flamengo. Se assim ele quiser dirigir o Flamengo. Eu acho que o Zico é o ídolo maior. Se ele quiser, todos nós devemos abrir a candidatura, a mão da candidatura possível ser presidente do Flamengo. Sendo objetivo na pergunta maior, eu acho que você conhece muito pouco de Flamengo. Nós já trouxemos candidatos, trouxemos treinadores de altíssimo nível e não obtivemos sucesso. Se tiver dinheiro, nós temos que trazer os melhores. E aí eu volto para o Caixa. Aí eu dou razão ao candidato Valinho. Nós temos que olhar o Caixa do Flamengo, ter a responsabilidade de olhar o Caixa do Flamengo e ver. Tem? Tem. Vamos trazer os melhores. Se não tem, se só deu certo, eu não sei se é da sua época, se você pegou, mas o Flamengo deu certo com o Zagallo, deu certo com o Carlinhos, deu certo com o Andrade e deu certo com o Jaime. Eu não sei por que diminuir a trata da casa, essa mania de diminuir o Flamengo. Nós não temos paciência com o Samir e com o Luiz Antônio, mas temos paciência com o Carlos Eduardo e com o Armeiro. Eu não entendo a cabeça do torcedor do Flamengo. Por que não ter paciência? Eu não falei que o técnico é meu, o Jaime é meu técnico. O Jaime vai fazer parte da comissão permanente do Flamengo. Ele é o Andrade. Vamos começar o ano de 2016 com o técnico Jaime e o Andrade de auxiliar. E vamos dar continuidade durante o ano e com pulso forte, comando, dar condições desses profissionais trabalharem e mostrarem esse alto rendimento. São qualificados. Você conhece pouco o Jaime. Procure saber mais. Procure entrar dentro do futebol do Flamengo e ver o histórico do Jaime e da carreira do Jaime. Obrigado, Cacau. Agora nós vamos aqui à última pergunta do quarto bloco, que é a pergunta dos blogueiros. A pergunta agora para a Valim. que vai ter dois minutos para responder. A pergunta é da Vivi Mariano, que, além de fazer os seus famosos periscopos, ela escreve no Magia Rubro Negra e também no blog República Paz e Amor. A Vivi pergunta para a Valim. Uma das grandes dúvidas de quem acompanha as eleições é se você, caso seja derrotado, continuará a participar da política rubro-negra ou não. Se as pesquisas estiverem corretas e o Bandeira vencer as eleições, como você pretende continuar a contribuir com o Flamengo? Dois minutos para a resposta, Valim. Olha, Vivi, eu vim para o Flamengo, para a política do Flamengo, comecei devagar lá em 2009, uma tentativa frustrada e uma decepção também com algumas pessoas, mas em 2012 a gente veio forte, a gente veio com um grupo, né? Esse grupo lá com o BAP, com o Landim, com o Tos, com o Gustavo, depois o doutor Walter da Agostino também se agregou a esse grupo. E a gente tem um projeto para o Flamengo, a gente tem um projeto, um objetivo que a gente começou a fazer e fez nos dois primeiros anos e tudo funcionou direito, com aumento, praticamente dobramos as receitas, reduzimos, estruturamos a dívida, pagamos os impostos atrasados, tiramos o Flamengo das penhoras, os salários atrasados de jogadores, de atletas, não só de futebol, mas de esporte olímpico também, todo mundo com salários atrasados e a gente tinha um projeto e tem um projeto ainda de continuar nessa linha, quer dizer, se o associado entende que qualquer outra chapa que a nossa está mais capaz de continuar esse projeto, que a gente hoje entende que é diferente do projeto da Chapa Azul, as pessoas são diferentes e o projeto deles é diferente, quer dizer, basta ver as alianças que eles estão fazendo com a Patrícia, que era aliada do Cacau e agora está com bandeira, o Kleber Leite e vários outros aí, o Flávio Godinho, o Jorge Rodrigues, quer dizer, Antônio Augusto, então como é que você vai gerir um clube e viver com tanta gente diferente, com interesses diferentes, com objetivos diferentes do Flamengo? Não vai dar certo, certo? Então, não tem como nenhum de nós aqui da Chapa Verde participar de um projeto que a gente sabe de antemão que não vai dar certo, o Flamengo tem que estar unido, coeso e todo o grupo remando na mesma direção, se você tiver pessoas com interesses diferentes, objetivos diferentes, não vai dar certo, entrar num projeto que não vai dar certo, nós não vamos fazer isso. Obrigado, Valinho. Agora a gente vai... Oi? Esse sorteio podia ter sido feito ao vivo, falando. Foi ao vivo, foi ao vivo. Foi antes? Foi, foi. Você me põe, deve ter umas duas semanas, eu mandei um e-mail, ele foi ao vivo e está gravado, está no canal no YouTube aqui. Tá bom.